O apositor e cantor de samba, Jorge Aragão, tinha acabado de fazer um show na Tuna Luso Brasileira. No caminho do aeroporto de Belém, ele passou mal por volta de uma hora da madrugada. Os assessores, a esposa e o empresário, conduziram o artista para este hospital particular no bairro do Marco. O cantor foi atendido na unidade de emergência do hospital e passou por procedimentos de coleta de sangue e eletrocardiograma. Foi constatado que o artista sofreu um princípio de infarto. Aqui neste hospital particular, o cantor Jorge Aragão passou por exames de cateterismo e foi submetido a uma cirurgia para implantação de dois estendes. O cantor segue internado na unidade de tratamento intensivo. Após o compromisso em Belém, o cantor Jorge Aragão deveria seguir para a cidade de São Luís, no estado do Maranhão, para cumprir a agenda de shows neste final de semana. Mas por recomendação médica, o artista cancelou as apresentações e terá que ficar um período em repouso. Jorge Aragão da Cruz tem 68 anos de idade e quase 30 anos dedicados à MPB. Além da carreira sólida como cantor, Jorge Aragão é compositor de inúmeros sucessos, gravados por intérpretes consagrados como Bete Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila. Eu estou numa boa.